Sempre lembremos-nos da morte, do nosso amado Dom Jesus. Sua memória celebremos, seu sacrifício só para nós. Tomaremos como vivos a Santa Ceia do Senhor. Somos agora descebidos por sua obra de amor. Neste momento vão partidos, como Jesus determinou. E nesta comunhão sentimos, quanto o Mestre nos amou. Não perdemos deste caos, por mandamento do Senhor. Ansiamos sua morte, até que venha o Redentor. Que lembremos como artigo, a humilhação que suportou. Sinto de Deus, amado Filho. Do seu desejo e do seu amor. Retorno ao Pai eterno, mais dentro em breve voltará. Para nos darmos a glória, no reino que preparado está. Amado Filho. Amado Filho. Amado Filho.